Oi, tudo bom com vocês? Eu tô bom, gente, mas hoje eu vim aqui falar do negócio que vocês sabem que eu leio todas as mensagens de vocês, né? Pelo menos tempo, tem dia que não dá, mas a maioria das vezes eu consigo ler tudo. Mas tem umas mensagens que vêm mais pras outras. E uma que tá crescendo muito, crescendo bastante aqui no canal, que geralmente vem na segunda e na terça. É de gente falando que é pra eu parar de ir no bar, gente que fica falando pra eu parar de beber, gente que fala que eu só bebo no final de semana. Eu vou falar sobre isso hoje, porque realmente não venço responder a todo mundo. Mas antes de eu falar, se inscreva aqui, fubá do céu. É só clicar aí no vermelhinho, já tá escrito. E tem gente também que tá reclamando que o YouTube não tá avisando que eu postei vídeo, é só clicar no sininho. Depois você clicou no sininho, fubá? Ele avisa todas as vezes. Então clique no sininho também e vamos falar sobre esse assunto, então. Então, tá cheio de gente falando assim, ai fubá, você não sai do bar, ai fubá, você fica só bebendo, ai fubá, seu final de semana é só em bar. Mas gente, eu vou contar pra vocês que a minha vida aqui não é fácil. Não é assim, gente, que vocês pensam. Veja bem, eu moro na cidade pequenininha de tudo, só tem 4 mil habitantes. E eu acho que mil mora no sítio, só sobrou 3 mil. Se sobrar. Aqui é uma cidade que não tem cinema. Olha, o mais próximo que tem de cinema na minha cidade, que eu já vi, é quando tem aquelas casas com a porta aí de frente pra rua. E o muro da casa é baixo. Daí quando você bate o zóio lá na rua, tem gente parada na frente de casa, lá da rua, assistindo a televisão que tá passando lá dentro da casa. E isso em programação normal. Porque quando é dia de final de jogo, final de novela, olha ali na frente daquela casa, junto às 12 pessoas assistindo. E se um der, isso é lá, um ai. Eles olha pro lado e fala assim, shhh, tô assistindo lá. Olha, só falta expor uma cadeira ali na frente e estourar pipoca. E tem um monte de casa assim aqui onde eu moro. Quando eu era criança, a casa da mãe era desse tipo. Daí a hora que juntava aquele monte de gente assim na frente da casa, eu vinha agachado que nem aquele soldadinho assim ó de brinquedo, pé por pé, se arrastando pelo chão pra eles não verem. E aí eu colocava a mão na porta e pá, macetava a porta na cara deles. Que deselegante. Totalmente deselegante. Daí o povo dispersava. Mas voltando no assunto. Eu moro numa cidade que não tem cinema, não tem shopping, não tem show de cantor famoso, não tem teatro. Olha, o mais próximo de teatro que tem aqui na minha cidade é quando eu passo na frente da igreja e os pastores estão tentando arrancar dinheiro do povo. Irmãos, aceitamos dinheiro e aceitamos cartão. Não seja incrédulo. Passamos no débito e passamos no crédito. Os últimos serão os primeiros. Traga seu vale, traga seu décimo terceiro. Não, brincadeira gente, tem igreja séria aqui também. Mas assim, resumindo. Aonde que eu moro, gente, não tenho onde ir. E quando eu tô lá no bar, com muito amor, com muito carinho, eu gravo meus histórios com vocês, que é pra vocês saberem onde que eu tô, pra vocês saberem o que que eu tô fazendo, pra vocês poderem especular a minha vida. Aliás, os únicos que conseguem especular a minha vida é quem tá me perseguindo lá no Instagram, gente. Tá aparecendo o Instagram aqui? Instala o Instagram no celular do vocês, nem que vocês não saibam mexer. Vocês só cliquem na bolinha lá no Instagram, você vai ver tudo que eu tô fazendo, gente do céu. Eu tô bom dia, você vê meu amor, você vê eu correndo. Ó, e você não perde nada na minha vida. Então, só que daí tem várias pessoas que estão no meu Instagram que vêm aqui escrever pra mim. Ai, fubá, você só vai em bar. É, fubá, você só bebe. Gente, vocês que escrevem isso, entrem no meu coração, vejam a situação que eu passo, sinta a minha dor, eu não tenho onde ir. E veja bem que ali no bar, a gente não tá só pra beber também. Eu, junto com os meus amigos, a gente faz ali praticamente um serviço social, que é tudo quanto é final de semana e beber com os homens que a esposa largou, brigou com eles, os coitadinhos foram parar lá de inocente. Daí a gente já aproveita e pede uma cerveja também presa. E daí nós escutamos a mágoa deles, nós damos conselho, nós falamos que é ele que tá certo, a esposa não tem coração, e nós já pede outra cerveja. Nós finge que tá entendendo tudo o que ele fala, mesmo que ele fale enrolado de beudo, nós mantém o sorriso no rosto assim ainda. Que é pra ele se sentir importante naquele momento. E nós já aproveita pra pegar mais outra cerveja. Tudo isso, tudo esse serviço, tudo esse trabalho de solidariedade, pra quando a gente olhar na porta do bar, tá lá. A mulher do homem que brigou com ele, com os olhos certeiros no homem dentro do bar. Daí o coitado do homem inocente, olha pra trás, vê a mulher na porta do bar, com o braço cruzado, tá com meia no pé, com o chinelo por cima, cabelo tudo esgranhado, com a camiseta de deputado, escrito João Tinino, 2222. É aquela mesma camiseta que ela usa pra dormir, pra fazer comida, pra limpar a casa, e pra buscar marido na frente do bar. E o beiço desse tamanho, que tá uma tromba quase pegando o chão, de braba que tá querendo comer e vai embora. Agora eu pergunto pra você, gente, minha amiga, você que já é formada, pós-graduada e doutorada em buscar marido na porta de bar, o seu marido, vendo uma cena dessa, ele tem vontade de voltar pra casa? Se arrume pra fazer isso. Bata pelo menos um pó na cara, coma pelo menos um pedaço de carne de porco que sobrou na janta na sua casa, que é pra engordurar a boca, e a turma achar que você passou um gloss nos seus lábios. Não adianta você ficar ali na frente, bem suda, com o braço cruzado, batendo o pé no chão, esperando o marido decidir. Porque é nessa hora, que o marido espera um pouquinho, ele dá uma firmada na vista, assim, ó, finge que não tá enxergando direito, e vira de costa. E é nessa hora, gente do céu, que é a hora que dói mais o coração de nós, que tem uma linda inocente, que a gente escuta aquele grito da mulher, que ela fala, vai ficar gastando dinheiro, que esses vagabundos de bar? Gente, tem coisa que magoa. A gente já é chamado de tudo, pela sociedade. Vai ser chamado de vagabundo de bar? Essas horas que a gente pega e bebe mais um copo, só de raiva, o cobre tá pagando. Daí o marido não tem saída, pega e vai embora, não olha nem pra trás, pra dar um tchau disfarçado, pra pelo menos agradecer a assistência. E daí, quando a gente vira pro balcão de novo, tá lá, as três garrafas, que a gente bebeu junto, que ele não pagou, e tá lá, pro pobre de p*** pagar. Não é fácil a nossa vida, não, gente. Então eu quero que vocês vejam que nós não vamos lá só pra beber, nós vamos pra dar uma assistência pra quem precisa, nós vamos pra trazer um carinho pra quem merece. Nós tamo lá pra dar uma mensagem de paz pra quem tá desconsolado, mesmo que a mulher vá buscar depois. Então é isso, fubá, eu espero que vocês entendam o que eu vou fazer no bar. E já sabem, né, se você quer ver nós lá no bar, se você quer ver onde eu tô no final de semana, se você quer ver o que eu faço durante o dia, cria o Instagram pro cê, gente. Se você, ó, se vocês cria gato, se vocês cria cachorro, se cria galinha, é só criar um Instagram também, é super facinho. Cê vai ver tudo o que eu tô fazendo. Só não pode ficar falando que eu só bebo, porque eu não sou só de beber, não. Esse aqui, por exemplo, é chá. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês sabem que eu tenho muito carinho por vocês e vocês sabem que eu tenho mais carinho ainda por gente que tá trazendo mais gente aqui pro canal, gente que tá ajudando o canal a crescer, gente que tá batalhando, porque eu até enxão pra nós ainda, gente do céu. Vamos trabalhar que nem formiga, quero vocês trazerem os gente pra cá. Aqui embaixo tem playlist e tá cheio de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos. Veja um dos dois, porque vai que você goste, eu acho que você vai gostar. E sorria sempre, sorria bastante. Nem que o seu marido vá pro bar, ele vai estar lá junto com nós. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.